Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu troco para vocês o vídeo para falarmos sobre a DLC 3.0 do PS 2020 Sim galera, vamos falar as primeiras informações e os primeiros rumores sobre essa atualização Que é sim a terceira atualização, o terceiro pacote de dados que receberemos na vida do PS 2020 Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal caso você seja novo para não perder mais nenhum conteúdo De tudo que sai, tudo que rola relacionado ao PS 2020, beleza? Então vamos lá, vamos sem perder tempo Como vocês bem sabem né pessoal, o PS 2020 lançou em setembro, tem dois meses, vai dar dois meses daqui a pouco né E já foram liberadas a DLC 1.0 que saiu no próprio dia do lançamento, o chamado Day One E no último mês foi liberado a DLC 2.0, ok pessoal? E estamos já começando a nos preparar para receber a terceira Eu acredito que será a terceira de seis atualizações que receberemos até o PS 2021 Então essa será a terceira Eu espero realmente que venha muito mais recheada do que em relação às outras Porque eu estou muito desmotivado com o PS 2020 Não em relação à jogabilidade, a jogabilidade está legal, está bacana Porém, muito poucos conteúdos, muitas poucas faces e tal Então isso é bem decepcionante né pessoal Então por isso que eu não estou trazendo muitos vídeos Não temos muito mais o que falar, diferentemente do que todos nós já sabemos que tem né pessoal Então eu vim fazer esse vídeo para falar sobre a DLC 3.0 Que será sim a nossa esperança, principalmente para nós brasileiros Porque eles prometeram alguns conteúdos para o Brasil Sim, eles prometeram alguns conteúdos relacionados ao Brasil Então vamos lá, vamos falar sobre isso Primeiramente, quanto a data, qual dia que ela deve estar sendo liberada mano Qual dia que essa DLC deve estar chegando a todos nós Como vocês sabem, desde o PS 2017, o PS 2016 É costume de acontecer isso, de todas as DLCs saírem nas quintas-feiras Isso sempre acontece Então é claro que sairá em uma quinta-feira do mês de dezembro Então isso é fato E eles, se for levar em consideração ano passado, ano retrasado Eles sempre costumam lançar na primeira metade do mês de dezembro Então se levando todos esses fatores em consideração Eu acho que sairá na primeira metade do mês de dezembro Lá para o dia 12 mais ou menos Então no dia 12 do 12 de 2019 Eu acho que sairá essa DLC 3.0 Então estamos a basicamente um mês e uma semana Da disponibilização dessa atualização Até menos, quem sabe, né pessoal Essa atualização, né pessoal Espero que seja muito melhor do que as anteriores A 2.0, na minha opinião, foi crucial Principalmente para mexer na jogabilidade Porque de conteúdo e relação a faças, uniformes, estádios Foi muito xoxa Foi muito vaga e não teve muitas coisas relacionadas a isso Então espero que a 3.0 inclua muitas coisas muito interessantes para nós brasileiros Coisas do tipo, novas faces Porque a 2.0 não incluiu nenhuma nova face de fato para o Brasileirão, é claro Incluiu a nova face do Jorge, porém já tinha no PES 2019 Faces que já tinham anteriormente, como a do Maicon, Alex Muralha Foram incluídas novamente Porém novas faces não tivemos nenhuma E as atualizações do Brasileirão também deixou muito a desejar Porque eles incluíram, falaram sim que fariam uma parte Na 2.0 e na 3.0 Essa informação eu trouxe para vocês há tempos atrás Porém, é claro, eu esperava que mais atualizações fossem feitas Porém, algumas delas ainda foram feitas e outras grandes atualizações Como Felipe Luiz, Alexandre Pato, o próprio Daniel Alves não ocorreram Então como eu já trouxe para vocês Hoje a gente tem essa informação para vocês Parte ocorreria na 2.0 e parte ocorreria na 3.0 Vocês podem me perguntar, como sempre estão me perguntando Por que os times europeus são corrigidos toda semana e os brasileiros não Porque a Konami falou isso logo no lançamento do PESC O Brasileirão não faz parte da semana de update Do update semanal Da atualização semanal que eles costumam fazer Então o Brasileirão só vai ser atualizado através das DLCs Então parte ocorreria na 2.0 e outra parte na 3.0 Então esperamos que na 3.0, né pessoal E receberemos o Brasileirão 100% É claro que não com 100% do jogador licenciado Mas 100% atualizado Com todas as atualizações feitas Porque se eles ficarem adiando de ano Porque atualmente tem transferências de agora feitas Tem transferências do meio do ano Tem transferências do começo do ano Que ainda não foi feita Então tá uma bagunça, né mano Tá uma bagunça o PESC Então esperamos que todos esses pontos sejam corrigidos Eu costumo jogar muito com o São Paulo O São Paulo teve todos os seus jogadores retirados Porém o Thiago Vô, o Pernanis, o Pato Não foram incluídos Então isso é bem decepcionante para todos nós Outras coisas também devemos receber O Brasileirão trazer um vídeo amanhã ou depois de amanhã Falando exclusivamente sobre o Brasileirão Falando mais informações que eu consegui colher Quanto a esses pontos, ok? Mas outras coisas também É claro, como sempre tem Eu não vou falar que terá faça Porque sempre tem, cara Então podemos receber 50 faças, mais ou menos Eu espero que nessa venha a faça do Brasileirão Porque eles estão dando muita atenção Mais além da conta do que devia, né pessoal Para a Eurocopa Porque muitos jogadores que jogam a Eurocopa Estão recebendo novos conteúdos Porém, outras ligas que são licenciadas Estão acabando ficando por esquecidas Então esperamos que nessa DLC Eles deem mais atenção para essas ligas licenciadas Não apenas para a Eurocopa Também talvez receberemos, né pessoal É claro que o licenciamento da Eurocopa ainda não chegará Eu acho que chegará para 4.0 ou 5.0 Que sairá lá para abril Ou para março Por aí, pessoal Eu acho que a 4.0 sairá em fevereiro E eu acho que nas 5.0 chegará sim A Eurocopa Que é mais próximo do início do torneio E eu também acho que nós receberemos Uns 2 novos estádios Porque é 1.0 Nem a 2.0 incluiu novos estádios Então Talvez novos estádios Cheguem, né pessoal Tem que chegar Porque eles já tem muitos novos estádios fechados Que ainda não foram Incluídos Então eu tenho quase certeza Que chegará 3 ou 2 novos estádios Na 3.0 Obviamente O Teras terá Talvez tenhamos novas bolas Algum novo torneio Eu acho que não Acho que não teremos nova liga incluída Mas talvez isso ocorra Outra coisa que eu acho que acontecerá também É que nós teremos a retirada Da Liga Colombiana Sim, a Liga Colombiana Talvez deixe o jogo Porque tivemos informações De que eles estavam em negociações Eles incluíram a Liga Colombiana No lançamento do game Porque o contrato que eles tinham até então Ainda cobria esse certo período Porém parece que eles não chegaram a um acordo Então essa informação é quase oficial De que talvez em dezembro Que é quando a 3.0 será liberada Teremos não a inclusão de uma nova liga Mas a retirada da Liga Colombiana Então a Liga Colombiana possivelmente deixará o jogo Após essa atualização Então esperamos que eles Se de fato não tiverem a Liga Colombiana Pelo menos façam a substituição Por outra grande liga Que será bem bacana E bem interessante Caso isso ocorra É claro Eu prefiro que continue a Liga Colombiana Mas se não tiver jeito Se ela tiver que ser retirada Pelo menos que eles façam a substituição Por uma liga do mesmo tamanho Quanto ao patch de jogabilidade Eu gostei bastante do patch Que foi incluído na 2.0 Teve muitas melhorias Mas porém o jogo ainda assim está burro em alguns aspectos Então eu acho que com as DLCs Com o decorrer dos meses Eles irão melhorando todos esses pontos Eu acho que isso vai ocorrendo E o patch vai ficando um jogo bem mais jogável Tá legal, tá interessante Porém eu não estou jogando mais muito Porque realmente é muito enjoativo My Club Engessado Master League Então eu não tenho jogado muito Como eu joguei no lançamento Mas eu ainda assim estou jogando Para colher as melhores opiniões E fazer um vídeo bem mais completinho para vocês Mas o fato é que o PES 2020 Em questão de moda Ainda assim continua morto Como o PES 2019 Isso é apenas a minha opinião Mas é claro pessoal Quanto a jogabilidade do jogo Tá bem legal Tá bem bacana Tá bem divertido né pessoal Então esperamos que eles também Façam a inclusão de mais jogadores Da segunda divisão Que não tem muitos jogadores Da segunda divisão Tem tipo 15, 20 jogadores por time Então esperamos que eles façam a inclusão De mais jogadores Para ficar mais completo Ainda mais os elencos É claro Eu poderia falar Que virá Troféu Mas todo mundo sabe Que virá né pessoal Então eu acho que Informação mesmo De fato eu falei todas Eu queria trazer um vídeo Para falar exclusivamente Sobre o Brasileirão Se temos alguma nova fase Para receber Como deve ocorrer A atualização de elencos Sobre a segunda divisão Como ocorrerá O rebaixamento e tal Eu queria trazer um vídeo Depois de amanhã Falando sobre esse assunto Ok pessoal Então fica de olho aqui no canal Eu queria trazer um vídeo Agora sobre a 3.0 E começaremos a falar A partir do ano que vem Sobre o PES 2021 Sobre ideias Sobre coisas que podem vir ao jogo Então fiquem de olho no canal Deixe seu like aqui no vídeo Se inscreve aqui abaixo Para não perder mais nada Porque começaria a cobrir Mesmo faltando um mês Para sair a 3.0 Qualquer coisa que for pintar Eu vou trazendo para vocês Então estamos por aqui pessoal Deixe seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau